A sexta-feira reuniu milhares de pessoas na região central de Porto Alegre para protestar contra a proposta de emenda constitucional que prevê limites aos gastos públicos pelos próximos 20 anos. O protesto começou pacífico na Esquina Democrática, no centro da capital. Depois o grupo saiu encaminhada pela cidade. Segundo a organização, eram cerca de 20 mil pessoas. Já o Centro Integrado de Comando estimou em 2.500 manifestantes. No trajeto, alguns fizeram pichações e subiram na estrutura da Estação Mercado. O protesto seguiu pelo túnel da Conceição e passou pelo campo central da URGS antes de chegar na Cidade Baixa. No entorno do Largo Zumbi dos Palmares, alguns manifestantes viraram e colocaram fogo em contêineres. O batalhão de choque lançou bombas de gás lacrimogênio e houve correria entre os manifestantes. Toda a movimentação foi acompanhada por um helicóptero da Brigada Militar. A manifestação fez parte da Jornada Nacional de Luta e, além da PEC, também foi contra as reformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio. Também teve protesto ontem em Santa Maria. Estudantes e servidores públicos estaduais e federais, contrários à proposta de amenda constitucional, se reuniram na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. Eles também caminharam pelas ruas, bloqueando o trânsito. De acordo com a Brigada Militar, 500 pessoas participaram dessa manifestação. Segundo a organização, eram 2 mil manifestantes.